E pra você foi mais um Você foi todo pra mim Fiz de você merecer Minha razão Medo de fim As coisas feiras da vida De nada sem ver porquê Porquê não tenho que lhe dar você E pra você foi mais um Você foi todo pra mim Fiz de você merecer Minha razão Medo de fim As coisas feiras da vida De nada sem ver porquê Porquê não tenho que lhe dar você E pra você Tei 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 Amém.